Jaci e Guaraci A filha de Tupã, Jaci, é irmã e esposa de Guaraci, o Deus Sol. Filho de Tupã, o Deus Sol auxiliou o pai na criação de todos os seres vivos. Irmão marido de Jaci, a deusa Lua. Tupã, Guaraci, é o guardião das criaturas durante o dia. Tupã, chamado de o Espírito do Trovão, é o grande criador dos céus, da terra e dos mares, assim como do mundo animal e vegetal, além de ensinar aos homens a agricultura, o artesanato e a caça. Jaci, concedeu aos pajés o conhecimento das plantas medicinais e dos rituais mágicos de cura. Jaci, é a deusa Lua e guardiã da noite, protetora dos mares e da reprodução. Um dos seus papéis é despertar a saudade no coração dos guerreiros e caçadores, apressando a volta para suas esposas. Guaraci, na passagem da noite para o dia, o encontro entre Jaci e Guaraci. As esposas pedem proteção para os maridos que vão caçar. Jaci, na mitologia Tupi, é a deusa Lua, protetora das plantas, dos amantes e da reprodução. Segundo a tradição, Guaraci, o deus do sol, um dia cansou-se do seu ofício eterno e precisou dormir. Quando fechou os olhos, o mundo caiu em trevas. Para iluminar a escuridão, enquanto dormia, Tupi criou Jaci, a Lua, uma deusa tão bonita, que ao Guaraci despertar para sua luz, apaixonou-se por ela. E assim, encantado, voltou a dormir para que pudesse vê-la novamente. Mas quando o sol abria os olhos para admirar então a Lua, tudo se iluminava e ela ia deitar-se, cumprindo sua missão. Guaraci pediu então que Tupi criasse Ruta, o amor e seu mensageiro. O amor não conhecia a luz ou a escuridão, podendo uni-los na alvorada.